Pênalti para o Corinthians, pênalti para o Timão, é Chicão quem bate, Chicão toma posição, atenção, 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 é pênalti para o Corinthians, pênalti para o Timão, Chicão, em competente, partiu, Chicão, é para fazer... Gol, é do Timão, é do Corinthians, é de Chicão, camisa 3, pé direito, com um da categoria batendo o cantinho, o goleiro cai para o lado, o goleiro cai para o lado, o Chicão bateu, não foi nem de um no canto assim, foi ele à esquerda, bateu no canto esquerdo, bateu no canto, espalmou, o goleiro rebote, atenção, pinta o gol, batido para o gol, Wilder, Gol, é do Corinthians, Wilder, Wildinho, lançamento bem feito do Wilder, achou o Vitor Júnior que bateu, o Bruno espalmou, o Wilder lateral direito com um centroavente, se apresentou, livre, livre na grande área, na risca da pequena área para ser mais exato, com o biquinho da chuteira bateu para o fundo do gol, Wilder, camisa 18, Wildinho, aos 5 minutos de jogo, segundo gol do Corinthians, segundo gol do Timão, segundo, finta caiu, o juiz marca pênalti, atacante Maranhão girou, fez a finta, triblou, volante, Corinthians caiu, pediu pênalti, o juiz marcou, Renato, Renato caixando a bola, perna canhota, partiu para a bola, perna esquerda, está tecendo a cobrança, Renato, gol, gol, é da ponte preta, Renato, aos 45 minutos de jogo, aos 45, encosta de novo, encosta de novo no placar, Renato caixando a bola, E aí E aí E aí E aí E aí